Vai lá, Ná! Vai lá, Ná! Vai, Ná! A gente... Já desistiu! Vai, vai! Vai, Loba! Eles vão atrás, pode ir! Vai! Ela é corajosa! Ela acho que ela não tá gostando da água gelada. Ela não gosta de água gelada. A água tá gelada, né? É a cachoeira, meu bem. É isso aí. Olha que chão! Olha lá! É, cuidado pra nem traga no nariz, Ná! Você tem que ir de uma vez, senão você fica com medo. Você já baixa, ó! Tá vendo, ó! Senão você fica com medo. É, ela tem que ir... Ó lá, vai! Vai! Tem! 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 Menino pôr no cara de vez! Vai! Acho que tem que ir de uma vez, aí, ó! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai te dar apoio moral! Vai lá! Vai! 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 vai, o ícara vai com você eu vou com você cuidado, faz o que fazer palhaçada vai se machucar, pega e escorrega vai não, Nath? é água gelada vai, Nath? não, você tem que ir de uma vez, senão você não vai vai, desce lá de novo, vai descendo mais vezes meu povo é meio covarde, não deu certo o ícara está até ensinando já é uma grandia, menino ela está até ensinando um pouco como é que faz tá na afaiou, vixi, deu um tá na afaiou tudo bem? uhul, pinão, vem pinão vem pinão vem pinão vem pinão vem pinão vem vem meu Deus ícarou ícarou ufa ufa, me assustou não anabacalhou, não deu certo não, não anabacalhou lá olha lá, a mulher vai ver que ela saiu ih, tem mais um saindo aqui tá, pera, tem um anabacalhou anabacalhou, deu pra trás, né agora tem um um bichinho que loucura lá vem e aí, gostou? foi maravilhoso ai, ei tem mais alguém? tem não é muito bom vai lá vai lá vai lá vai lá ah não tá com medo